A Princesa da Terra Em uma terra muito, muito distante, havia um monstro que vivia no meio do deserto. O monstro se alimentava somente de terra fresca, sementes e plantas verdes. Não muito longe do deserto, havia um reino que o monstro não conhecia. Naquele reinado, havia um rei e uma rainha que eram muito tristes, pois não conseguiam ter filhos. Mas uma noite, quando a rainha não conseguia dormir, ela decidiu dar uma caminhada fora do castelo e foi rumo ao deserto. Embora o monstro houvesse notado a presença da rainha, ele não foi perto dela e não a fez mal, porque tudo que ele mais queria era comer toda a terra fresca e plantas verdes que pudesse. E bem naquele momento, uma estrela cadente caiu do céu, deixando um rastro verde lindo. A rainha imediatamente fez um pedido. Tudo que eu queria era ter uma filha para que eu pudesse abraçá-la e cuidá-la com muito amor. E naquele momento, a fada da estrela apareceu diante da rainha. Nossa, você! Você é uma fada! Não consigo acreditar nisso! Sim, rainha. Eu ouvi o seu pedido e vim imediatamente te ver. Se você quer ter um filho, deve caminhar pelo deserto por sete dias e sete noites. O poder das estrelas irá te surpreender. A rainha, então, partiu sua jornada de sete dias e sete noites, assim como a fada da estrela havia dito. E o rei, por sua vez, ficou preocupado com o sumiço da rainha por dias e achou que ela havia se perdido no deserto. Ele estava muito triste. E no final da sétima noite de caminhada no deserto, a rainha, já muito cansada, ouviu um choro de uma criança e caminhou em direção ao som do choro e viu um pequenino bebê deitado na areia. E imediatamente o pegou em seus braços e retornou para o castelo. Depois de 14 dias fora de casa, o rei ficou muito aliviado e feliz por ver a rainha de volta, sã e salva. E a bebê que ela carregava em seus braços o deixou ainda mais feliz. E decidiram que a bebê se chamaria a Princesa da Terra. Anos se passaram e a bebê cresceu, se tornando uma linda menina. E desde criança, o que ela mais gostava de fazer era desenhar na areia. Se ela desenhasse uma borboleta, por exemplo, o desenho se transformava em uma borboleta de verdade que saía voando em volta dela. Ou se ela desenhasse uma flor, a flor se tornaria real com um perfume delicioso. A única pessoa que sabia que a princesa tinha esse poder mágico era seu pai, o rei. Mas ele não contava isso a ninguém para que ninguém a fizesse mal um dia. Um belo dia, quando os camponeses estavam plantando sementes novas, o monstro do deserto imediatamente acordou com um cheiro delicioso que era de sua comida favorita, terra fresca. E quando começou a pensar nas sementes e plantas verdinhas deliciosas que poderia comer, não resistiu e partiu em direção ao reino. Enquanto isso, os moradores do reino perceberam que o chão estava começando a tremer. Oh! Mas o que está acontecendo? Isso é um terremoto? Isso! Isso! Isso é algo bem pior! Sentindo o chão tremer, o rei e a rainha também correram para fora do palácio. Foi quando viram ao longe um monstro se movendo por baixo da terra e indo em direção ao reino. Oh, não! Achei que ele fosse um mito! Isso é um pesadelo! O mito se tornou realidade! O rei imediatamente ordenou aos soldados que detessem o monstro. Mas o monstro era tão grande e aterrorizante que muitos dos soldados acharam que seria impossível pará-lo. Então, quando o monstro se aproximou finalmente do reino, pegou um a um dos soldados e os jogou longe para o deserto. Não! Socorro! Socorro! Não! Meus soldados! Minha terra! E então os moradores pararam de cultivar as terras e saíram correndo para salvar suas vidas. E o monstro não parava de comer cada planta verde, cada semente e cada monte de terra fresca que encontrava. Enquanto os camponeses que haviam ficado não sabiam o que fazer de tanto medo que tinham, o rei decidiu sair de seu castelo e usar a sua inteligência. Minha princesa! Minha linda filha! Fique no palácio com sua mãe! Não quero que se machuque! Não, papai! Eu posso combatê-lo! Eu irei salvar nosso reino e nossa terra! O rei não queria que sua única filha, a princesa do deserto, fosse combater aquele terrível monstro sozinha. Então ele pegou sua espada e foi na frente da princesa combater o monstro que estava acabando com toda a sua terra. Ele tentou impedi-lo, mas não conseguiu. E bem na hora que o monstro estava prestes a pegar o rei e jogá-lo lá no meio do deserto, a princesa não se segurou e desenhou na areia um forte escudo. E magicamente, o escudo de areia virou realidade. Então, a princesa saiu em direção ao monstro, se protegendo com aquele escudo. Mesmo com o terrível monstro jogando areia na princesa, ele não conseguiu impedi-la. Então, a princesa se abaixou e desenhou um grande balde de areia. O balde se tornou realidade e com o seu poder mágico, a princesa virou o balde e o jogou no monstro do deserto. O balde se encaixou direitinho na cabeça do monstro, que ficou entalado. Agora, o monstro que não conseguia enxergar, cheirar nem comer, não tinha como fazer mal às plantações nem ao reino. E depois, a princesa concentrou todo o seu poder e com sua mão criou um tornado para que levasse o monstro malvado de volta para o deserto, bem longe do reino. O tornado era tão grande e forte que agarrou o monstro em poucos segundos e o levou para bem longe do castelo. Os camponeses e os moradores que observavam tudo ficaram surpresos com o poder da princesa. A princesa estava exausta, pois nunca havia precisado usar tanto o seu poder e seu pai foi correndo atrás dela para dar um abraço. Você salvou nossas vidas, nossa terra, nosso reino! Vida lunda, princesa! Daquele dia em diante, a princesa passou a proteger todo o reino com seu poder e coragem. Porque sem terra, não há vida. E a princesa sabia disso. E a princesa não há vida. E a princesa não há vida. E a princesa